Escolher um presente que agrade a sua mãe, que tenha um bom preço, muitas vezes pode ser um desafio, não é mesmo? Para você que está na indecisão, opções não faltam. Existem presentes criativos para mães de todos os estilos. Basta ter bom gosto e criatividade na hora de escolher. Não importa o estilo de sua mãe, se é tipo vaidosa, prática, moderna, geração saúde, intelectual, dona de casa. O estilo a mãe dona de casa é do tipo que gosta de ver a casa cheia, família reunida. Para essas mães, que tal um belo aparelho de jantar, uma xícara bordada, utensílios de ornamentação, um jogo de panela, jogo de cama ou outros mimos que ela possa usar e deixar o lar mais aconchegante. Nas lojas em Caxias, há uma variedade em produtos que atendem a todas essas necessidades. Já que a gente está trabalhando praticamente 24 horas por dia para poder ir para as nossas prateleiras, porque graças a Deus está bem agitado o comércio. Muita gente já está à procura do presente ideal para a rainha do lar. Estou procurando aqui, tem muitas opções aqui boas. É melhor dar uma olhada e pesquisar os preços, que é para poder a gente comprar, né? Também tem que receber. Se sua mãe é uma mulher vaidosa, é muito fácil de agradar. Um kit de maquiagem, roupa, sandália, celular, secador de cabelo, joias. Mas toda mãe adora flores. Que tal um buquê de rosas naturais? Com essas dicas, provavelmente uma ideia surge em sua mente. Mas lembre-se, as mães gostam de serem amadas. E não importa o tamanho ou o valor do presente, o que elas querem são muitos mimos. Primeiro lugar, vida e saúde. Porque o outro a gente trabalhando compra. E a vida e a saúde ninguém compra. Só Deus nos dá.